Oi gente do meu canal de todos e não vai subir para vocês mais um vídeo para vocês e eu acabei de postar um do vaso assistir e hoje é mostrando o que eu comprei no meu material em 2004 quando eu mostrar para vocês eu vou mostrar hoje eu já deixo deixa o like e se inscreve no canal para eu não falei nenhum vídeo então bora comigo eu vou botar vocês em algum lugar não ficou se eu menti um pouco assim eu acho que vai descer demais E aí deixa eu ver aqui tá ótimo, agora eu vou pegar uma mochila e já volto com a galera, olha o que apareceu aqui então agora ela vai para aberto primeiro que eu comprei um estojo bem lindo que eu fiz um vídeo já é é mostrando o material em 2003 e agora em 2004 quando eu mostrei para vocês já começou já estão em sonhos, sonhos amanhã e eu não mostro para vocês então vou mostrar hoje vou mostrar uma tadinha não demora aí eu comprei esse aqui, esse estojo bem lindo já tem coisas dentro aqui eu comprei o meu caderno e eu comprei o meu caderno novo, bem grande porque é muita coisa e já está acabando e eu já abri um outro caderno eu comprei esse aqui também que eu uso, eu já botei alguns aqui e sobraram uns, esse porque vem muitos então eu tirei alguns que eu mais gosto que eu vou precisar usar e deixei esse daqui o quarto foi esse ficador bem lindo eu tenho dois, eu tenho um vermelho e um rosa eu escolhi o vermelho para combinar com a minha mochila olha ele bem bonito, ainda tem bastante coisa aqui dentro, tem muita coisa aqui dentro eu comprei comprei minha loja, meu diarinho meu diário mesmo eu compro da minha vida, desde que eu comprei o material que eu vou comprar um diário outra coisa, a régua que eu comprei tá rachada assim se querer eu quase quebrei minha régua outra que quebrou outra que quebrou e outra que quebrou e outra que quebrou e tá faltando duas coisas não, tá faltando uma coisa peraí que eu vou trazer pra você voltei com as duas coisas que é a minha garrafa que eu comprei eu já tinha um esse daqui eu já tinha esse daqui que eu comprei bem linda né bem linda ó eu já colorei que veio alguns adesivos eu ia colar de novo com você mas eu acabei colando sozinha aí minha irmã eu queria colar de novo mas ó colei ó ó bem linda ó meu bonitinho e a última coisa bem importante minha mochila ó a última mas importante que vai carregar tudo que eu levo coitada coitada e eu que vou carregar ela só vai agora que eu desvirei que eu vou ficar com coisa exposta mas ó minha mochila bem linda hum hum deixa eu ver que tem alguma coisa aqui dentro não ó bem linda e ela é bem curta porque aqui na frente ela tem esse aqui parece de hum então bora botar tudo dentro quando eu botar tudo dentro da mochila eu volto pra vocês e aí voltei ó ai que susto né não é 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 tá bem linda né então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado um beijo até o próximo vídeo se vocês querem mais vídeo com vomita e qual vídeo vocês querem não pode olha aí não é não dá céu tchau 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 tchau